Seja muito bem-vindo ao canal. Considerando a expressão 3 sobre raiz de 7 mais 2, o fator que deve multiplicar o numerador e o denominador é... Então, que fator seria isso? Quando você tem aqui no seu denominador um número com raiz, no caso aqui você tem raiz de 7 mais 2, você vai ter que multiplicar por alguma coisa para eliminar essa raiz. Quando você tem, por exemplo, raiz de 1 sobre raiz de 7, você não sabe o que multiplica em cima e embaixo por raiz de 7? Faz a radiciação. Então, aqui ficaria raiz de 7 sobre 7. A gente aprende a fazer dessa forma. Quando você tem dois valores e você quer eliminar a raiz, o que você faz? Você multiplica em cima e embaixo pelo número igual a esse aqui, só troca o sinal. Então, você vai multiplicar aqui por raiz de 7 menos 2 e aqui vai ficar raiz de 7 menos 2. Você pode até colocar aqui dentro de um parêntese. No caso aqui, a alternativa correta seria a letra D. Eu vou resolver isso aqui para vocês, só para vocês lembrarem que além da propriedade da radiciação que ele quer aqui, ele tem uma propriedade embutida que é a de produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença. Então, se vocês olharem aqui, você tem esse termo seria o A e esse outro termo aqui seria o B. Então, teria de um lado a soma e do outro lado a diferença. Isso aqui tem que virar A² menos B². Então, como você tem aqui A², então, seria a raiz de 7² menos 2². Então, aqui sairia, ficaria o quê? 7 menos 4 seria igual a 3. Beleza, seria 3. Aí, aqui em cima ficaria 3 vezes a raiz de 7 menos 2 dividido por 3. Quanto é que deu? Raiz de 7 menos 2. Então, você pode resolver ele. Aqui deu coincídio certinho de dar a raiz de 7 menos 2. Mas só em observar que ele queria saber por quem deve multiplicar em cima e embaixo para fazer a raiz de ação. É só você trocar o sinal desse camarada aqui, colocar negativo e repetir o resto, que aí vai dar certinho. Te vejo na próxima. Se você quiser ver mais questões sobre a INDEC, é só procurar aí, Banca INDEC. Eu sou o professor Tiago Gomes. Desejo sucesso e aprovação nos teus concursos. Até a próxima.